Música Mas como é hoje, né, lutar contra aí, né, esse mundo digital, né, que cada vez mais tem afastado, né, nossos meninos, nossos alunos do livro, da leitura, né? Sim. Então, acho que é um grande desafio hoje em sala de aula, né, que vocês devem enfrentar. Com certeza. Inclusive, minha prova AV2 foi sobre a leitura, porque o livro era do sexto ano, né, A Evasão dos Erros de Português. Aí eu falei, gente, eu gosto muito de colocar a prova temática e focar sempre num tema só. E aí eu coloquei sobre a importância da leitura. E aí, o que eu vi? Tinha dados estatísticos, o Nordeste e o Centro-Oeste são os lugares do Brasil que mais leem. Porém, no Nordeste são aqueles que leem, mas não sabem interpretar. Muitos, né? Chega a 30% dos que leem. E o Sul, por incrível que pareça, é o lugar que menos lê. Menos lê no Sul. Incrível. Interessante. Eu também achei. Já dê uma dica básica pra gente, professora. Para a interpretação de texto. Eu preciso ter mais leitura ou saber bem a gramática? Como é que eu tenho que, pra ter uma boa interpretação? Leitura. Leitura. Olha, e não é leitura de Instagram, leitura do TikTok. Leitura mesmo. É leitura. Leitura de livros mesmo. Que pegue um livro digital, que seja, mas leitura. Num quinto, sei lá, mas tem que ser leitura. A leitura, inclusive, lá em casa, foi provado que a leitura diferenciou a vida da minha filha mais nova, a Carol. Ela veio para o Rogacionista. E quem era a professora de redação? Quem? Quem era? Ela chegou aqui no nono ano. Não sei, não sei, não me lembro. Quem era a professora de redação? A primeira prova de redação dela, ela tirou quatro. Sim. Acho que foi 4,8, 4 ou alguma coisa. E aí ela ficou desesperada. Ela, poxa, sempre na outra escola eu tinha notas boas e tal. E aí ela se encantou pelo livro da Paula Pimenta. Eu até aconselho aí as meninas que gostam de ler, que não têm interesse por leitura. Começaram a ler pelo menos a da Paula Pimenta, fazendo o meu filme. Tem outros livros dela, mas só lembro disso. E aí ela começou a ler. Ela mergulhava nesses livros e ela foi lendo, foi lendo, foi lendo. E aí no final ela fechou com oito no bimestre. Só pela leitura. Só pela leitura. E aí a Elayne até falou, nossa, a Carol mudou muito. Porque quando ela chegou, a redação dela não tinha conexão. Não tinha coerência. Ela escrevia Lé com Cré. E agora está incrível. Eu falei, leitura. Gente, e é batata. A pessoa quando começa a ler, até o tipo, tipo, tipo que a pessoa fica... Eu até falo com os alunos, ó, nada de tipo. Né, né. Né. Tipo assim, né. É, tipo, tipo, tipo. Então, assim, esses vícios, né, dessa... Acaba, elimina. É eliminado na leitura. É interessante. Eu estou perguntando mais específico, né? Porque hoje mesmo eu perguntei para uma mocia se ela gostava de ler. Ela falou que gostava muito bem. Então, eu li, eu consigo aumentar a questão da minha interpretação. Com certeza. E vocabulário. E a escrita. E a escrita também. Vocabulário, bagagem. É tudo. A leitura, ela ajuda em tudo. Agora, tem uma coisa interessante que é necessário, né, se falar. A Carol, filha da Rose, ela só teve essa mudança porque a mãe... Sempre ficou, né. De forma, falou, minha filha, se você tirou, você tem que ler. Se não tem coerência, não tem coisa ou não tem não sei o quê, você precisa se empenhar. Sim. É fundamental que os pais nos apoiem na escola nesse sentido. É verdade. Meu filho, vamos ler isso aqui. O que é que você entendeu? E é ler um pouquinho de cada coisa. É você ler uma matéria sobre futebol, é você ler uma matéria sobre sociedade, uma matéria sobre economia, um pouquinho de cada coisa. Isso aumenta o que hoje nós chamamos, né, porque é muito chique falar, repertório sociocultural. Bonito isso, né? O que é um repertório sociocultural? Gente, é vocabulário, é você ter assunto para falar. Muitas vezes a gente se depara, né, Rose, com algumas redações, você fala, gente, mas, assim, está faltando alguma coisa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu, o que é que eu posso fazer para ajudar este aluno? Às vezes você fala, meu filho, você tem que ler, ah, eu não gosto de ler, professora. E pronto. Ah, e pronto. Então, assim, é difícil estabelecer essa parte. E não adianta o pai falar assim, vai ler, menino. Não, vamos ler. Vai ler, não. Vamos ler. Deixa eu ler uma parte, você lê outra. É interessante, porque a gente, a cada trimestre, a gente tem, pelo menos o fundamental, né, do sexto ao nono, temos dois livros por trimestre. Então, assim, do que se fala essa história? Do que se trata? Então, vamos ler? Ou então, assim, leia um capítulo e fala para mim o que você entendeu desse capítulo. Isso é um meio de interpretação. Instigar a pessoa. Exato.